Olá, sou Mauro Camargo do Embaixador do Churrasco. Estou aqui para mais uma receita do canal do Embaixador aqui no YouTube, que é o pão com alho do Embaixador do Churrasco. Mas hoje nós vamos ajudar quem não gosta de alho ou quem quer comer o pão com alho num churrasco e quer gerar um relacionamento, então sem o alho do alho. Então vamos fazer o pão com alho sem alho. Vamos mostrar que não precisa ter alho. A fama é pão com alho, o nome é pão com alho, mas você pode fazer também sem alho, com outros ingredientes aqui. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos fazer primeiro a pasta do pão com alho, ok? Então aqui uma manteiga de qualidade com sal. Aí. Salsa, cheiro verde, tempero verde. Quem quer usar coentro aí na Bahia, mais pra cima pode usar, mas é um sabor bem marcante, mais marcante que a salsa, né? Então, salsa. Orégano. Uma pitada generosa de orégano. Creme de cebola ou cebola em pó. Então, essa receita é pra 12 pães. Ó. Uma colher cheia. Não vai sal, né? O sal tá no creme de cebola e tá na manteiga. Queijo, provolone. Ralado. Com a cinta também, ó. Com a cintinha defumada que dá o gosto. Também queijo a gosto, né? Lembrando que dificilmente o teu convidado vai notar a falta do alho. De tão saboroso, cheiroso, gostoso que é esse pão. Vou aproveitar pra lembrar, né? Deixa um like no vídeo. Conta pros amigos. Muitos vídeos do Embaixador do Churrasco no canal. Pra melhorar a tua vida. Como churrasqueiro. Então, queijo ralado. Manjericão. Manjericão é pra dar o perfume. Então, assim, ó. Apenas umas 5 folhinhas de manjericão. Perfume no pão com alho que não tem alho. Pão mequetrefe. Aí. 5 folhinhas de manjericão. Bem picadinho. Só pra dar o perfume. Pode colocar uma pimenta se quiser também. Uma pimenta moída. Aí fica a teu gosto, né? O manjericão. Fresquinho. Se for desidratado, já não rola, né? Quem não vem com perfume. A ideia é que é o perfume do manjericão. E finalizando. Azeite de oliva. Pra ajudar na pasta aqui. Só coisa boa, né? Só coisa boa. E aí, show de bola. E agora é só misturar. Fazer a pasta. Pasta pronta. Ó. Reservamos aqui. Meu Deus. Que categoria. E vamos pegar o pão pra fazer o corte especial pro recheio. Ó. Não corto assim. Eu corto na diagonal. Por cima do pão. Sem cortar. Aqui atrás. Ó. Com a tecnologia. Vou rechear aqui. E rechear aqui. Depois dar uma lambuzada por cima. Porque quando estiver pronto. Quem quiser menos recheio. Pega as extremidades. Quem gosta de mais recheio. Pega a parte do centro. Então vamos lá. Recheando o pão com alho. Não exagera. Olha só. Dá uma lambuzada boa. Mas não deixa muito recheio. Tem que render pros 12 pães. Ó. Senão satura muito o gosto, né? Depois dá uma lambuzadinha por cima. Pra ficar. Dá uma gratinadinha no fogo. Ó. Esse é o padrão. Na diagonal. Sem cortar a parte de baixo. Só passar o recheio. Lambuza. E aí. Ó. Agora espetando. Também por ser cortado na parte de cima. Fica mais fácil espetar. Ó. Ele fica firme no espeto. E não cai recheio na lateral. Aí começa assando ele na churrasqueira. Com a parte de baixo. Aí. Puxou. No segundo andar da churrasqueira. Aí. O pão tá todo pronto. Eu só vou aquecer ele bem. Pra derreter o recheio. Interessante que o manjericão não combina muito com o calor. Então nem vai esquentar muito o manjericão no fogo. Só vai dar uma aquecida em todo o pão. Importante deixar no segundo andar com uma brasa boa. Cinco minutinhos de cada lado. Já vai tá pronto o pão com ar. Pô. Agora com o fogo. O fogo tava top. Vou tirar o pão com ar. Cinco minutinhos de cada lado. Olha que coisa linda. Bem crocante. O importante é que tu se ligue na cor do pão. Se ele tá bem douradinho. Porque às vezes pelo tempo não fecha. Se o teu fogo tá meio fraco. Então assim ó. Pela cor. Dourou. Ficou crocante. Olha aqui. Olha o barulhinho. E mais um teste. É a parte de dentro aqui do pão. Derreteu o queijinho. Olha só. Foi suficiente pra derreter. É isso aí. Tá no ponto do pão. Do pão com ar e sem ar hoje né. Se tu quiser curtir a receita completa do pão com ar e do embaixador. No curso online. No churrasco na prática. Tem toda a receita também. Então o que nós fizemos aqui. Pegamos um pão francês. Pão com aceitinho pros gaúchos. Pão de sal pros catarinenses. Assim vai pro Brasil afora. Recheamos ele com manteiga de qualidade. Manteiga com sal. Creme de cebola. Ou pode ser cebola em pó. Orégano. Salsa. Manjericão. Que deu perfume. Queijo provolone. Ralei com a cinta e tudo. Essa quantidade. E azeite de oliva. Fiz a pasta. Misturei bem. E recheei. Democraticamente em 12 pães. É uma receita que dá de 12 a 14 pães. Esse foi pão com alho sem alho. Do Embaixador do Churrasco aqui no canal do Youtube. Te convido pra curtir. Facebook, Instagram, Youtube. Todas as redes sociais do Embaixador do Churrasco. Sempre tem vídeos, novidades. E se tu quiser saber tudo sobre o universo do churrasco. Aí é só clicar no link e acessar o curso online do Embaixador do Churrasco. Lá tu vai encontrar tudo que tem no curso. Receitas, dicas, cortes. Como assar, como cortar, como servir. A favor da fibra, contra fibra, receitas. Como se tornar um churrasqueiro da turma com um corte só. Top! Aproveita lá que tem tudo no curso online do Embaixador do Churrasco. Clica no link e se inscreva. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.